Aí pessoal, respeite a junta de boi, ó Pense nos boiões que chegou aqui na feira de São Benedito Rapaz, o boi é grande, pessoal É difícil aparecer uma junta de boi dessas Eita, o boião criado, viu pessoal Qual foi? Um junta de boi aqui na feira de São Benedito Parece dois elefantes Aí é manso de carro garantido Você tá pedindo quanto, meu amigo? 16 mil 16 mil pra vender logo, pessoal Pense com um boião, parece uns elefantes Aí é extra, viu? É aqui na feira de São Benedito Manso de carro garantido, cabresteiro e manso de gente E é bonito que ele se com a cabeçona levantada também, ó É o tipo de peixe puxando de carro aí É O tipo de peixe puxando de carro aí O tipo de peixe puxando de carro aí Tem que levantar a cabeça pra todo mundo descer, porra Corrê, hein rapaz, tô achando É a pedida, tem o conversado e o ajeitado É a hora Obrigado em boas vezes, meu amigo Obrigado É luxo aqui em São Benedito, Ceará É o boi da feira, pessoal O pescoço é curtinho, a cena é curtinho Corrê Aí, pessoal, o boião da feira aqui em São Benedito Boião criado Manso de carro garantido É a pedida da feira de São Benedito É o boi da feira Aí sai TV, nasceu drone, senta o dedo lá e compartilha Ó, nosso amigo fica segurando ali, tá despreocupado Ó, o boi é manso Não tem nenhuma preocupação Olá pessoal, bom dia É a grande feira do gato aqui em São Benedito, Ceará Conversar com os amigos, pegar os preços e as novidades Gratidão a todos vocês aí que acompanham o canal TV, nasceu drone Muita vaca leiteira Gato de luxo aqui em São Benedito Ó, bom dia Aí é quanto você tá pedindo? Quanto é? Agora é quatro mil Quatro mil reais, pessoal Vaca leiteira São Benedito Olha a bezerra como é de luxo, viu pessoal? Quatro mil reais aí, nosso amigo tá pedindo É a pedida, né? Tem um conversar e um aguentado Esse garrotão aqui Muita qualidade aqui em São Benedito O garrote é quanto? Mil e oitocentos Mil e oitocentos garrotes Meu amigo, aí o contato é só aqui na feira? É O contato? É sim Qual é o contato? Oito, outro, nove, quatro, três, nove, cinco, sete, três Então seu nome? Manuel Dodô Manuel Dodô, lá do Graça 16 Quem se interessar é só entrar em contato com os amigos Obrigado de boa mesmo A beleza É isso aí pessoal, uma pedida quatro mil reais Ó Agora o que chama atenção aqui é a bezerra, viu É uma garrota já Garrotona grande É isso aí, senta o dedo lá e compartilha Pessoal, a feira tá boa aqui em São Angelo Muito gado bom Mais uma junta de nelóri arrumada aqui Gado de luta, pessoal aqui em São Benedito E aí, bom dia, minha amiga Rapaz, os nelórios hoje tão graúdos, né, minha amiga Nossa, amigo Romarinho tem preço e tem qualidade Validade toda hora O dedo da laranjeira vem hoje, você não vê Arra vem ali já Acompanhar aqui o nelóri Vem os três garrotes arrumados Assim a barreira Ele não vai conseguir passar aqui, o cara tá aqui Dá tempo de subir a barreira Romarinho do nelóri É, eu vou te ver, eu vou te ver É, eu vou te ver, eu vou te ver Vamos lá. Ainda tem mais um aqui. A feira. E aí, meu amigo Juvan, beleza? Vamos agora. A subir a barreira. A subir a barreira. Vamos subir a barreira. Isso aí, pessoal. É a grande feira do gado em São Benedito, Ceará. E aí, chegando o gado de luxo aqui do nosso amigo Juvan. Muito gado e vaca leiteira, pessoal. Senta o dedo no like e compartilha. Vamos pegar aqui o desembarque do gado. Muita qualidade aqui na cidade de São Benedito. Tá posicionando o caminhão aí pra cá e a boiada descer. Lá vem a boiada, pessoal. Lá vem a boiada. Tão se levantando ali, tem muito boi deitado. Esse amigo Rian já subiu lá em cima do caminhão. E aí, pessoal, desse lugar. Só o nemo de luxo, pessoal. Rian já subiu lá em cima do caminhão. Tem mais um ali, valeu. Tem muito gado graúdo aqui no forral da Samy Juvan, ó. Beira rochada em São Benedito, Ceará. Vamos já conversar com o nosso amigo. Passar os preços. Isso aí, pessoal. Tá vindo mais uma carrada, viu? Hoje vai ser duas carradas aqui. Tá posicionando ali mais alta a mercedinha. Vai ser mais uma carrada no melóide aqui. Vamos aguardar aqui a próxima carrada, pessoal. O caminhão já tá posicionado. Vai ser mais uma boiada de luxo aqui. para participar de somar o filho de São Benedito É isso aí pessoal, senta o dedo no like e compartilha Faltam mais um ali E hoje o pau do nosso amigo Jovão está lotado Para conversar com o nosso amigo Jovão ali e pegar os preços Muita gente aí prestigiando a feira Muito gado hoje pessoal Isso aí quem quiser gado de luxo aqui nosso amigo Jovão tem pessoal É quantos hoje meu amigo Jovão É quantos hoje meu amigo Jovão É quantos hoje meu amigo Jovão Aqui eu tenho 35 Aí já temos vendido né Aí está de quanto hoje De 2.500 a 3.000 De 2.500 a 3.000 para vender logo pessoal Só gado de luxo aí Amigo Jovão tem preço e tem qualidade Aí o contato meu amigo 97.56.76.50 Aí é bom convidar o pessoal para grande Cavalgada né Segunda grande Segunda grande Cavalgada do Rio de Santa Luzia Dia 1º de Dezembro Todo mundo está convidado para marcar a presença Quem gosta da Cavalgada E quem não gosta tem um forró Carne assada lá para nós comer Tem mulher bonita para quem gosta lá da sala É festa o dia todinho né meu amigo Festa o dia todinho se Deus quiser Primeiramente Deus nós vamos estar lá marcando presença Se você está convidado toda a turma Aí a saída a partir do meio dia né Vamos ver se nesse ano eu vou Conversar com a turma Porque a gente tem das Cavalgadas As Cavalgadas tem que sair de meio dia Meio dia é muito puxado para os animais né Que o percurso dependendo Nós vamos ver se nós sai umas 10 da manhã Combinar com a turma para nós sair mais cedo né Ah porque dependendo do percurso É muito longe né É mais longe Vamos ver se nós sai mais cedo um pouco nesse ano E o pessoal quer dançar um forrózinho também E aí A gente já está com dois pá de bota zerado Pô obrigado tudo de bom pessoal E a dia 1º a 2º a 2º a grande Cavalgada Do nosso amigo Gilvão Do Rancho Santa Luzia É nós estamos lá se Deus quiser Aí quem se interessar pessoal só entra aí Contar com o nosso amigo Gilvão Coisa aí boa para escolher Valeu obrigado de bom dinheiro Valeu É isso aí pessoal É isso aí pessoal É isso aí pessoal Obrigado nosso menino bom Onde tem muito tarde É isso aí pessoal 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 A gente chegou na juntona de boi manso De carro garantido aqui Da grande filha do gado em São Benedito Será Opa bom dia Você está pedindo 7500 7500 para vender logo pessoal Manso de carro garantido Quem quiser uma junta de boi manso de carro garantido O carro de boi vende também Só a junta de boi O carro é 500 O carro é 500 7500 O boi 500 reais O carro de boi para vender logo É aqui na grande feira do gado em São Benedito Ceará Aí você tem um contato Só aqui na feira Só aqui na feira Só aqui na feira Que é um contato Tá um descansado por boi Cabresteiro os boi Tá aqui o carro de boi Só 500 reais aí pra vender logo Opa, bom dia A gente tá chegando Três carrotão de luxo aqui Respeite os boi Melode pintado Põe aquele desembarque aqui Que é de luxo os boi É, sempre tem Três boião de luxo aqui Pessoal, vamos acompanhar aqui o desembarque Melode pintado Já tem mais dois Tá chegando mais Opa Tá chegando mais Tá chegando mais Eita boião É seu é meu amigo É Boi é de luxo Coisinha boa aí 150 quilos aí E é moço de nascença E é moço de nascença 4.800 4.800 4.800 pra vender logo Pessoal A pedida Aí os outros dois É 5.200 5.200 Os outros dois Opa Opa Bora lá Aqui 5.200 A junta Pessoal Esse E esse E esse E esse 5.200 5.200 5.200 A pedida Agora o outro touro ali é de luz Manso de corda Melote Melote pintado aqui Também Muito bom Tem mais risco Aí é só que na feira você tem o contato? Não É só que na feira O seu nome é o Genésio Genésio Lá do sítio Pedra de Cocotões Meu amigo Obrigado e boas vendas Tudo bom Obrigado Touro capa de revista E essa junta arrumada aqui Feira boa em São Benedito Ceará Olha aí só a qualidade E aí Bom dia meu amigo A bezerra é de luxo É com uma boa Ô bezerrona arrumada Filha da vaca Mas você vai estar aqui pra fora Bezerra de luxo